Fiat Pulse Drive automático 1.3 é o SUV mais barato do Brasil, automático, confira aqui tudo o que ele entrega e tem preço na casa entre 107 e 110 mil reais dependendo da região do seu estado na cor sólida, confira aqui tudo o que mudou na linha 2023, será que vale a pena comprar um nos dias de hoje? Então vem comigo que eu vou contar todos os detalhes para vocês desse carro. Aqui na dianteira a versão Drive já vem com DRL posicionada aqui na parte superior do farol, farol também com ponto positivo é farol em LED, porém a seta vem com lâmpadas alojadas e ele também já conta com pisca aqui nos retrovisores que dá mais segurança na hora de trocar de faixa, principalmente em grandes centros urbanos. E esta versão não conta com farol de neblina de série, o que mudou na linha 2023 que ele perdeu a roda de liga leve de série, agora é roda de aço, aro 16 polegadas, você pode incluir o pacote PEC Plus que vai acrescentar roda aro 16 polegadas e o sensor de estacionamento traseiro mais câmeras de ré por R$ 2.890. Teto conta com rack de teto em preto fosco, antena de teto, lanternas traseiras com assinatura em LED, aqui não muda nada, esta versão não conta com sensor de estacionamento traseiro e nem câmera de ré de série, você vai ter que acrescentar o pacote que eu acabei de falar, o PEC Plus para acrescentar esses acessórios. Capacidade de porta-malas do Pulse tem 370 litros, não conta com bancos bipartidos e aqui nós temos iluminação interna e vem com pneu de uso temporário aqui para o estepe. Vem com motor 1.3 aspirado que gera seus 107 cavalos no etanol e 98 na gasolina e um torque de até 13,7 kgfm, associado a um câmbio automático do tipo CVT com 7 velocidades simuladas. Consumo desse carro é bom, na cidade ele faz 9.2 no etanol e na gasolina 12.9, já no rodoviário com etanol 10.4 e com gasolina rodoviária uma média de 14.3, comenta aqui embaixo se acha que esse consumo está bom para você. Portos traseiros vai contar com acabamento em plástico rígido, maçaneta em cima acetinado e comando do vidro elétrico traseiro com pequeno porta-objetos. Bancos com acabamento em tecido, de boa qualidade, os bancos são bem confortáveis, tá pessoal? Ponto positivo. Espaço interno para os passageiros traseiros na média da categoria. Vai contar aqui com uma saída USB para os passageiros traseiros e um porta-objetos. Falando de segurança, ele conta com 4 airbags, controle de estabilidade de tração e o assistente de partida em rampa. Além de faróis em LED e piscas nos retrovisores que dá mais segurança na hora de trocar de faixa. Portas dianteiras com acabamento tudo em plástico rígido, maçaneta em cima acetinado e 4 vidros elétricos e retrovisor elétrico com a função tilt-down. Aqui nós temos os bancos dianteiros, também são bancos bem largos, tem aqui as abas laterais que deixam você bem acomodado no banco como ponto positivo. A versão conta aqui com ajuste de altura para o banco do motorista e o volante também conta com regulagem de altura. Aqui nós temos o volante multifuncional, sem revestimento em couro, emborrachado. Aqui nós temos do lado esquerdo comandos para você ajustar as funções do painel de instrumentos, melhor dizendo computador de bordo como vocês estão vendo. Então não muda nada em relação às versões anteriores. E mais embaixo para você fazer encerrar chamadas. Desse lado você tem o botão Sport com a função Sport e também o piloto automático e limitador de velocidade. Um ponto forte do carro é a central multimídia que já vem de série, com climatizador do ar-condicionado digital já integrado, como vocês podem ver. Compatibilidade com espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay de série. Mas como eu já falei, fica devendo câmbio de ré e sensor de estacionamento traseiro. Porta-luvas tem um bom espaço, sem iluminação. Comandos do sistema de som com botões físicos posicionados na parte de baixo. E aqui do lado direito você tem o ar-condicionado digital e automático de uma zona. Aqui temos uma saída USB, uma do tipo C, um pequeno porta-objetos. E aqui o câmbio automático do tipo CVT com 7 velocidades simuladas. Temos aqui um encosto de braço com acabamento em tecido. E no seu interior temos um pequeno porta-objetos como ponto positivo. E está apresentado o SUV compacto e automático mais barato do Brasil. E na minha opinião sim, vale a pena comprar pelos equipamentos que ele oferece e custo-benefício. E pretendendo adquirir veículos Fiat aqui da região do sul de Minas, consulte preços e condições com a Fiat Via Mundo aqui no telefone abaixo, sujeito a alteração de preço sem aviso prévio. Aos nossos inscritos, aquele abraço e até o próximo vídeo.